Oi, nossa vida é uma soma de perigo e adrenalina Ela gosta disso e nós mais ainda Quer boldo, nós tem de quilo Quer glock, nós tem um monte Quer fumar, quer portar Joga a buceta pro bonde Kevin Durant já tá no baile Já te avistou de longe O Rata já tá no baile Já te avistou de longe O Jefim que tá no baile Já te avistou de longe O D.N. já tá no baile Já te avistou de longe O Mano Bajo tá no baile Já te avistou de longe Quer fumar, quer portar Joga, 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 joga Joga a buceta pro bonde Hoje vem de costa, vem por cima Ou mulher sentada na pica Hoje vai de costa, vem por cima Mulher sentada na pica Hoje a tropa do Andares É a tropa que utiliza Tropa do R9 É a tropa que utiliza Chama ela de cadela Pega no cabelo dela E se fica de cutia Tchaca, tchaca, socadão Tocadão, tocadão Tocadão, tocadão Chama ela de cadela Pega no cabelo dela E se fica de cutia Vai tomar pica na vela O Pereireca tá no baile Já te avistou de longe O Gomek que tá no baile Já te avistou de longe O Baiano que tá no baile Já te avistou de longe O Alessandro tá no baile Já te avistou de longe Quer fumar, quer plantar Pega a visita pra mãe Vai de costa, vem por cima Mulher sentada na pica Hoje a tropa do Andares É a tropa que utiliza A tropa do macarrão É a tropa que utiliza É no baile do Andares Que ela faz a loucura Nós machuca A xereca dessa puta Nós machuca A xereca dessa puta Mãe, nossa vida é uma soma de perigo Adrenalina, ela gosta disso E nós mais ainda Quer boldo, nós tem de quilo Quer glock, nós tem um monte Quer fumar, quer portar Joga a buceta pro bonde Kevin Durant já tá no baile Já te avistou de longe O Rata já tá no baile Já te avistou de longe O Jeffing que tá no baile Já te avistou de longe O Rata já tá no baile Já te avistou de longe O Mano Badio tá no baile Já te avistou de longe Oi, quer fumar, quer portar Joga a buceta pro bonde Oi, vem de costa Vem por cima Mulher sentada na pica Oi, vai de costa Vem por cima Mulher sentada na pica Hoje a tropa do Andares É a tropa que utiliza Tropa do R9 É a tropa que utiliza Chama ela de cadela Pega no cabelo dela E se ficar de cutia Da tchaca, da tchaca É a tocadão 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 Chama ela de cadela Pega no cabelo dela E se ficar de cutia Vai tomar pica na tela O Perereca tá no baile Já te avistou de longe O Gomek que tá no baile Já te avistou de longe O Baiano que tá no baile Já te avistou de longe O Alessandro tá no baile Já te avistou de longe Oi, quer fumar, quer portar Joga a buceta pro bonde Vai de costa Vem por cima Mulher sentada na pica Hoje a tropa do Andares É a tropa que utiliza A tropa do Macarrão É a tropa que utiliza É no baile do Andares Que ela faz a loucura Nós machucar A xereca dessa puta Nós machucar A xereca dessa puta Voz, voz xinxê Não vai mais te chamar GL Relíquia Voz, voz xinxê Vai te chamar O Brabo O Brabo do Youtuber